Denis Braga Não tá mais aqui Hoje sou delinquente Um cara carente Que amou demais Pra casa não quero voltar Se eu amanhecer Aqui no bar Não me importa Tanto faz Pra casa não quero voltar Se eu amanhecer Aqui no bar Não me importa Tanto faz Eu já bebi demais Eu já passei da conta Eu já chorei o rio Eu já não sei quem sou Se tô dando fechame Então liga pra ela E conta como estou Eu hoje tô bravo Amanheci no bar Vou continuar bebendo Se ela não voltar O preço eu já paguei O motivo eu não sei Ela me abandonar Hoje sou delinquente Um cara carente Que amou demais Pra casa não quero voltar Se eu amanhecer Aqui no bar Não me importa Tanto faz Pra casa não quero voltar Se eu amanhecer Aqui no bar Não me importa Tanto faz Eu já bebi demais Eu já passei da conta Eu já chorei o rio Eu já não sei quem sou Se tô dando fechame Então liga pra ela E conta como estou Eu hoje tô bravo Amanheci no bar Vou continuar bebendo Se ela não voltar O preço eu já paguei O motivo eu não sei Ela me abandonar Eu já bebi demais Eu já passei da conta Eu já chorei o rio Eu já não sei quem sou Se tô dando fechame Então liga pra ela E conta como estou Eu hoje tô bravo Amanheci no bar Vou continuar bebendo Se ela não voltar O preço eu já paguei O motivo eu não sei Ela me abandonar Oh meu amigo deles braga Me deu conselho meu irmão Tô sofrendo mais que um passarinho Na mão de uma criança Sandro Lúcio Ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos temos direito De um dia errar Pare e pense um pouco Pra não se arrepender Se ela tá te procurando Se ela tá te procurando Outra chance buscando Vale a pena rever Eles pra cada missa Você não sabe nenhum Eu sou por essa mulher Eu já paguei o preço Foi caro demais Pro meu coração Outra vez que ela volta É sempre a mesma história Me diz que é pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Curtir solidão Depois quem fica sou eu Nos botecos por ela bebendo Depois quem fica sou eu E os botecos por ela bebendo Meu amigo Sandro Lúcio Pare de beber E volte pra essa mulher Ela te ama demais Ô paixão Dênis braga da missa Você não sabe nem o terço Por essa mulher Eu já paguei o preço Foi caro demais Pro meu coração Toda vez que ela volta É sempre a mesma história Me diz que é pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Curtir solidão Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos botecos por ela bebendo Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Depois quem fica sou eu O apaixonado O apaixonado Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicado E só vivia nas baladas Que pra mim não caiu Quebrei a cara com você outra vez Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicado E só vivia nas baladas Que pra mim não caiu Eu já tentei Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus o que que eu faço agora Não sei se canto bebochor Essa paixão é um perigo Ela me pegou Me segurou Eu tô assim Um cara alucinado Apaixonado Eu tô ruim É dor É desespero É tortura É solidão Meu Deus Pra que que eu fui me envolver Com essa paixão Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicado E só vivia nas baladas Que pra mim não caiu Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicado E só vivia nas baladas Que pra mim não caiu Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus o que que eu faço agora Não sei se canto bebochor Essa paixão é um perigo Ela me pegou Me segurou Eu tô assim Um cara alucinado Apaixonado Eu tô ruim É dor É desespero É tortura É solidão Meu Deus Meu Deus Pra que que eu fui me envolver Essa paixão Essa paixão Quebrei a cara com você outra vez Nem que um amigo Nem que um amigo me avisou Que você era complicado E só vivia nas baladas E só vivia nas baladas Que pra mim não caiu E só vivia nas baladas E só vivia nas baladas E só vivia nas baladas Garçom Eu fiquei longe do vício Parei com a bebida Por mais de um mês Mas ela foi embora outra vez Mas ela foi embora outra vez Depois de tanto sacrifício Por essa bandida Que ela nada fez Eu voltei a beber outra vez Voltei a beber outra vez De novo a saudade dela Me pôs de joelhos Hoje dei comigo de cara no espelho E o meu coração nem me reconheceu Garçom valeu pelo conselho Mas não teve jeito Já mandei várias doses De uísque pro peito Eu segurei as pontas Até onde deu Eu tô tomando todas Virando noitada Desde sexta-feira Traz a saideira, garçom Vê quanto eu tempo aí Vou dormir um pouco Já é madrugada De segunda-feira Amanhã esse bregueiro Garçom Vai estar de novo ali De novo a saudade dela Ela me pôs de joelhos Hoje dei comigo de cara no espelho E o meu coração nem me reconheceu Garçom valeu pelo conselho Mas não teve jeito Já mandei várias doses de uísque pro peito Eu segurei as pontas Até onde deu Eu tô tomando todas Virando noitada Desde sexta-feira Traz a saideira, garçom Vê quanto eu tempo aí Vou dormir um pouco Vou dormir um pouco Já é madrugada Já é madrugada De segunda-feira Amanhã esse bregueiro Garçom Vai estar de novo ali Amanhã esse bregueiro Garçom Vai estar de novo ali A minha vida tá tão ruim Longe de você E perto de mim E perto de mim Mora a solidão Ó meu amor Tem pena de mim Não maltrate Um pobre coração Ainda ontem Pensei em você Revirei o passado E tentei reviver Nossos momentos De tanto amor Mas lembra do passado É sofrer outra vez Quando a noite vem chegando E traz o frio da solidão No meu quarto de saudade Vou morrendo de paixão Quando o dia amanhece Eu sei que tudo acabou Ó meu amor Volta pra mim Ou vou morrer de tanto amor Ou vou morrer de tanto amor Vem me esbragar O apaixonado Ainda ontem pensei em você Revirei o passado Tentei reviver Nossos momentos De tanto amor Mas lembra do passado É sofrer outra vez Quando a noite vem chegando Que traz o frio da solidão No meu quarto de saudade Vou morrendo de paixão Quando o dia amanhece, eu sei que tudo acabou Oh meu amor, volta pra mim Ou vou morrer de tanto amor 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 Às vezes pare e me pergunto O que foi que a vida fez comigo assim Encheu de flores meu caminho Mas sobre os espinhos não falou pra mim Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vi Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Tênis Braga Tênis Braga O apaixonado Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vi Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Vem esbraga O mais apaixonado do Brasil E do resto do mundo Aê, paixão! Vem aqui Pelo telefone não dá Pelo telefone não se fecha Pelo telefone não se abra É muito sem graça E ter que declarar E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Desliga Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Vem aqui Desliga e vem Pelo telefone não se fecha Pelo telefone não se abraça Pelo telefone não se abraça Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem O coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Amor de verdade ainda existe Mas é bem difícil encontrar No final de uma busca tão longa Quem sofre é a gente aprendendo a amar No final de uma busca tão longa Quem sofre é a gente aprendendo a amar Dezenas de vezes amei Tentei ser bem forte para não chorar Mas a dor da paixão foi maior Conseguiu fazer os meus prantos rolar Mas a dor da paixão foi maior Conseguiu fazer os meus prantos rolar Que hoje eu sou o escravo do amor Sou um homem triste e perdi minha paz Fique sabendo essa é a verdade pura, nua e crua Ainda te vejo jogada nas ruas Colhendo os frutos que você plantou Você foi embora Nos braços de um outro Vive bem feliz Enquanto eu tento esquecer a dor A desilusão foi o que restou Denis Braga O apaixonado Dezenas de vezes amei Tentei ser bem forte para não chorar Mas a dor da paixão foi maior Conseguiu fazer os meus prantos rolar Mas a dor da paixão foi maior Conseguiu fazer os meus prantos rolar E hoje eu sou o escravo do amor Sou um homem triste e perdi minha paz Fique sabendo essa é a verdade pura, nua e crua Ainda te vejo jogada nas ruas Colhendo os frutos que você plantou Você foi embora Nos braços de um outro Vive bem feliz Enquanto eu tento esquecer a dor A desilusão foi o que restou Eu quero agradecer a toda a equipe do estúdio Emine Produções É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando E só nós dois amando até o fim Oh meu amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor, oh meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor, oh meu amor E ser o seu melhor amigo É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim Oh meu amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor, oh meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor, oh meu amor E ser o seu melhor amigo Dênis Braga, o apaixonado Eu quero estar sempre contigo Eu quero estar sempre contigo Eu quero estar sempre contigo Sesa falta Eu quero estar sempre contigo E eu quero estar sempre contigo Eu quero estar sempre contigo É uma loucura, já virou tortura, tanta solidão É um desespero pra o tempo inteiro do meu coração Já não canto mais, abandonei até meu violão A saudade traz dor e desilusão Eu juro por Deus que por esse amor eu não bebo mais É só na bebida eu encontro a falta que ela me faz Eu vou dar o tempo e tirar do peito e tentar viver Mas se ela não voltar por Deus, juro que eu vou morrer Mas se ela não voltar por Deus, juro que eu vou morrer Largue esse copo de bebida, dê valor na sua vida Jogue o cigarro fora, com certeza alguém que te abandonou Não merece sua dor, mude o rumo dessa história Por amor eu também já fui machucado, tive o peito espedaçado Já conheço a solidão É por isso que eu posso te afirmar Eu nunca vi ninguém curar com bebida uma paixão Pare de beber por causa dela Se tudo acabou não tem mais jeito Você está fazendo tudo errado Guardando essa paixão dentro do peito Pare de beber por causa dela E arranque de uma vez do pensamento A pessoa que te faz sofrer Não merece tanto sentimento Largue esse copo de bebida, dê valor na sua vida Jogue o cigarro fora, com certeza alguém que te abandonou Não merece sua dor, mude o rumo dessa história Por amor eu também já fui machucado Tive o peito espedaçado Já conheço a solidão É por isso que eu posso te afirmar Eu nunca vi ninguém curar com bebida uma paixão Pare de beber por causa dela Se tudo acabou não tem mais jeito Você está fazendo tudo errado Guardando essa paixão dentro do peito Pare de beber por causa dela E arranque de uma vez do pensamento A pessoa que te faz sofrer Não merece tanto sentimento Tênis Braga agora mais apaixonado do que nunca A minha vida sem você não tem sentido Eu não sou nada sem você Por perigo A minha vida sem você não tem sentido Eu não sou nada sem você Corro perigo Vivo vagando por aí Peito ferido Estou perdido Sem ter você Eu não consigo te esquecer Sem teu carinho Estou sozinho Vivo a sofrer A minha vida sem você Não tem sentido Eu não sou nada sem você Corro perigo A minha vida sem você Não tem sentido Eu não sou nada sem você Corro perigo Vivo vagando por aí Feito ferido, estou perdido Sem ter você Eu não consigo te esquecer Sem teu carinho Estou sozinho e vivo a sofrer Vivo vagando por aí Feito ferido, estou perdido Sem ter você Eu não consigo te esquecer Sem teu carinho Estou sozinho e vivo a sofrer A minha vida sem você Não tem sentido Eu não sou nada sem você Morro perigo A minha vida sem você Não tem sentido Eu não sou nada sem você Morro perigo Eu sei que não é fácil esquecer Alguém que marcou Que deixou Decadas do coração Eu sei que não é fácil Tirar da cabeça um alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vem pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora Demora, demora, demora Demora, 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 mas a gente esquece Demora, demora, sofrer assim ninguém merece Demora, 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 mas a gente esquece Demora, 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 sofrer assim ninguém merece Eu sei que não é fácil esquecer Um alguém que marcou Que deixou Decadas do coração Eu sei que não é fácil Tirar da cabeça um alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vem pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, 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 mas a gente esquece Demora, 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 sofrer assim ninguém merece Demora, 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 mas a gente esquece Demora, demora, sofrer assim ninguém merece Demora, 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 sofrer assim ninguém merece